O advogado de defesa de Marcelo Martins esteve hoje cedo no fórum para protocolar um pedido de liberdade provisória para o médico. Fui a comarca hoje de manhã, procurei, estava dependendo da promotora, não tinha promotora, me identifiquei, procurei identificar quem era a promotora e trouxemos com o oficial de justiça o processo aqui para a doutora Cláudia Tílides, que está nomeada, a emitir parecer. E a juíza me disse, então logo a promotora se manifestasse, ela decidiria, de feita que não é praxe dela, decidir sobre liberdade provisória antes de ouvir o Ministério Público. O médico Marcelo Martins, de 26 anos, dirigia um automóvel modelo Hilux, que bateu de frente com o Siena na noite de sábado. O acidente aconteceu entre as cidades de Altos e Campo Maior. Cinco pessoas de uma mesma família, entre elas uma criança de cinco anos, morreram na hora. Marcelo foi preso em flagrante. A promotora de justiça Clotilde Escarvalho vai acompanhar o caso. Ela admitiu a possibilidade de dar parecer favorável à soltura de Marcelo. Comporta-se a fiança, mas como foram cinco pessoas numa família, foram cinco vítimas, e a condição dele de profissional, essa fiança será que ser habilitada num valor relevante. Até porque este valor, em eventual condenação, ele poderá ser convertido para pagamento de indenização às famílias da vítima. Depois de ser autuado na central de flagrantes, Marcelo foi encaminhado sigilosamente para esta delegacia, no bairro Morada Nova, na zona sul de Teresina, local onde funciona a Delegacia do Silêncio. A Polícia Civil tentou manter o sigilo sobre o local da prisão de Marcelo Martins para preservar a sua segurança. O pedido de soltura do médico deverá ser apreciado hoje à tarde pela juíza da comarca de Autos. O advogado de defesa diz que a família e o acusado evitarão declarações. É uma questão de segurança e logo de já o adianto para demais da imprensa. O meu constituinte só falará na hora ou depois que o promotor oferecer a denúncia. Até lá eu não permito que ele fale.